Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, tô começando mais um vlog pra vocês aqui da nossa realidade de segunda-feira, gente, porque não é nada glamurosa. Olha, que nem a Lia fala, casa de crente na segunda-feira é só Jesus, gente, porque a gente sai, volta e vai pra igreja e se troca, fica uma zona. Então eu vim compartilhar com vocês vida realzona de como tá a segunda-feira aqui em casa. Então já vai deixando o seu like do amor, já se inscreva aqui no canal também pra você não perder mais nenhum vídeo, assim, desse estilo, porque vocês sabem que eu tô aí, com todo vapor, gravando os vlogs que vocês gostam aqui da nossa realidade. E também, gente, acompanha lá no Instagram, porque é lá que eu posto tudo, porque nos stories, gente, eu mostro cada abafão, que vocês não têm noção. Tá bom? Então, se vocês querem ver como que tá a realidade da nossa segunda-feira, vem comigo! Bom, gente, esta é a realidade de uma segunda-feira aqui em casa. Temos mocinha do café, achei que eu tô tomando um cafezinho. Temos um caio ali recolhendo a roupa suja, né, filho? Aí o banheiro tá assim, tem essa toalha que a gente usou pra pisar. Aqui em cima da pia tá normal. Só tem uma sujeirinha aqui, ó, porque os gatos tão começando a vir tomar água dentro da banha, gente. Você enche a tigelinha deles de água, mas não adianta, eles tomam aqui. Aí a sala, ó, a sala é a mais crítica. Tem chinelo, tem saco, esse saco aqui, eu tô juntando algumas coisinhas pra doar. Aí tem blusa da escola, tiara que a Karina usou ontem, o ursinho que o Caio quer que eu costure aqui. Aí tem a bolsa que eu usei, a necessaire. Aí tem um copo. Aí temos ursinho do cookie. Aí temos um gato preguiçoso. Uma capa de almofada que eu lavei, que escorregou dali, ó. Que eu coloquei ali, que eu vou usar na sala essa semana. Aí tem mais uma manta aqui. Uma calça que minha mãe trouxe pra mim. Aí tem aqui, isso aqui é que eu já tinha deixado mesmo. É a saia da cama que eu preciso passar. Uma cutina que eu vou pôr no quarto das crianças. Aí aqui tem a outra calça. A bolsa que eu usei ontem. Aqui tem uma blusinha. Aí vamos indo. Aí desse lado aqui, ó, só tem só uma sapatilha. E o aspirador tá ali que eu vou passar. A brinquedoteca da Karina eu não vou nem mostrar, gente. Porque eu tô nem... Olha, olha. Eu não vou falar nada. Aí aqui, ó, tem uma chuchinha de cabelo. Não, é um lacinho ali que os gatos devem estar brincando. Aqui no meu quarto tá só a cama bagunçada. Lá fora tá um dia maravilhinho. Olha isso, gente. Ontem eu deixei o meu tapete de pelinho lavando na máquina. Porque você sabe que eu lavo na máquina, né? E aí eu vou estender, aproveitar esse só. Aí aqui tá tranquilo, ó. A penteadeira tá organizada. Tem só um pregador ali no porta-anéis, né? Mas é porque devia tá caído pelo chão. E eu coloquei ali. Uma gavetinha aberta. Aqui tá tranquilo. Aí aqui no quarto das crianças ainda temos uma criança dormindo. E baguncinhas normais, né? A caixa de brinquedo dela. O Caio, como sempre, fazendo o quê, Caio? Olha pra mim. Olha pra mim. O que você tá fazendo? Nada. Jogando videogame, né? Básico. Básico. Aí aqui tem o casaco dela pra pendurar que ela não conseguiu. Ali tem uma montanha de roupas pra dobrar deles. Mas é porque eu juntei ali mesmo que eu vou fazer uma limpa no guarda-roupa deles. Então assim, tava ajeitadinho, sabe? Caiu ali. E alguém deve ter puxado alguma roupa e fez uma bagaceira, né? O gato que derrubou? Foi, ele foi pegar uma abelha e derrubou tudo. Olha, ele foi pegar uma abelha. A cama do Caio, ele já arrumou. É dobrar. Dobrou, né? É, meu trabalho é dobrar, não arrumar. Tá aparecendo o quê ali? Aparecendo o seu na? Lili, né? Seu espertinho. Não, meu trabalho é dobrar. Temos uma preguiçosa que começou a se mexer. Ei! Bom dia, flor do dia. Acorda? Fazer que nem os valentins. Acorda! 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 Fala oi. Mamãe tá gravando o vídeo. Fala oi. É. É, preguiça. Acorda, tá na hora já. E é isso. Aqui temos uma visitante que acabou de chegar. Fala oi. Oi. Gente, olha como minha mãe é linda, olha. Ela se arruma pra ficar em casa. Olha como ela é chique, né? Ela é chique demais. Então agora eu vou falar com ela e depois eu falo com ela. E a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar essa cama, gente. Eu já dei um jeito na Kutz. Já troquei de roupa, passei um desodorante. E agora eu vou... A primeira coisa que eu faço é arrumar a cama, porque aí dá aquela sensação de... Sabe? Não vou voltar pra cama, vamos começar a vida. Então vamos arrumar a cama aí, que é o que há. Música Bom, gente, cama arrumadinha, cheirosinha. E aí eu deixo assim já arrumadinho, porque dá aquela sensação de que eu não vou voltar a deitar aqui pra fazer nada. Aí agora eu vou tirar o ferro ali, ó. Que o marido passou a camisa pra igreja. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa assim, ó. De casa real. Eu acho tão engraçado aqueles vlogs que as meninas passam um aspirador na casa, não tem um pozinho, né? Eu passei aspirador na casa, sexta-feira, quando eu fiz faxina. Olha só. Hoje é segunda. Oi, filha. Tá vendo ali? Olha o tanto de pozinho que tem ali já. Tudo bem, passei sexta, hoje é segunda. Mas olha só como forma. Essa aqui é uma fitinha que eles estavam brincando. Olha. Pega muito pó do pelo dos gatos, tá vendo? Não é, filha? E vai ser, filho. Tá com a sua irmã? Acordou, não é preguicinha? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar ali o quarto deles. E vou passar um aspirador aqui. Pra pegar todo esse pó. Que tem na segunda-feira. E aí, gente, eu tô encantada com o dia. Olha que dia lindo. Ai, obrigada a Deus por esse dia maravilhoso. E bora continuar, que a segunda-feira só começou. Bom, gente, eu resolvi aproveitar o sol maravilhoso que está. Eu vou lavar esse tapete, porque essa semana eu quero fazer aquele faxinal que eu fiz no quarto, fazer na sala. E eu vou gravar tudo pra vocês. E esse é o tapete, o gato já vem. Então, eu já vou lavar pra aproveitar o sol. Já vou estender também o outro, que está ali na máquina, o de pelinho. E bora lá, porque tem que aproveitar o sol, né? Porque agora estamos no inverno, a qualquer momento pode mudar. Então... Ei! Como assim? Hum! Eu vou lavar o tapete, viu? Pode sair daí. Hum! E é isso. Vamos lá? Já lavei o tapete. Foi super rápido, porque esse tapete é muito fácil de lavar e ele também não faz tanto sabão. Então, acaba economizando água. O de pelinho eu lavo na máquina, então é ótimo, porque eu não preciso ficar, sabe? Que é aquele sacrifício pra tirar o sabão. Agora eu vou enrolar ele, colocar ali pra tirar o excesso da água. E depois já vou colocar no sol, porque ele também seca muito rápido. A noite já tá seco. E bora. Que delícia, vai ver tudo limpinho, né, gente? Vamos que esse é o meu de pelinho. Eu lavo ele na máquina, põe sabão em pó, amaciante. Ele tá muito cheiroso. E normal, gente. A minha máquina, se não me engano, é 12. 12 hectare. Esse tapete é da Veste Casa. E eu sempre lavo ele na máquina, gente. Porque lavar ele na vassourinha, ele vai criando sabão, 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 que parece que não acaba mais. E aí gasta muito mais água. E é isso. Agora eu vou deixar ele secando. O outro já tá aqui escorrendo, ó. Eu deixo assim ele escorrer pelo menos uma horinha. Porque aí na hora que eu for pôr no varal, ele tá melhor. Agora eu vou entrar, vou dar uma passada de aspirador lá no quarto. Porque daqui a pouquinho já tem que começar a mexer no almoço das crianças. Vou lá no quarto. Já passei um mope. No mope eu usei água. E esse uau, eu uso muito, gente, desse uau. Esse aqui já tá até acabando. Mas eu sempre compro umas 3, 4 fragrâncias pra não enjoar também. E aí eu vou usando. Ele é super baratinho, é 3 e pouquinho. Então vale a pena você ter vários cheirinhos. Aí eu coloquei tudo aqui pra cima. Porque aí fica mais fácil, né? Eu preciso colar aquele fio ali, gente. Que é da antena, porque eu mudei o quarto de lugar. E eu preciso arrumar aquele fio. Então aqui já tá prontinho. Só tô esperando secar mais o piso. E agora eu vou passar um aspirador aqui no quarto das crianças. A bagunça que tá de novo na cama da Karina, gente. Ela levanta, aí eu arrumo, aí ela vai lá brincar. Fica essa baguncinha. Tá chegando as férias, né, gente? Ai. Sinceridade. Tem mãe que fala, ai, as férias. Ai, mas eu não vejo a hora de chegar as férias deles também. Porque aí fica um silencinho quando eles saem. Ainda que o Caio tá em casa hoje. Mas ele tá lá no computador fazendo um trabalho. Mas eu gosto dos meus filhos em casa. Eu acho que eu sou do contra, assim, sabe? Aquelas mães que gostam de férias. E vamos lá. Agora eu vou passar um aspirador. Tem até uma folhinha ali, ó. O cubo fica trazendo folha lá de fora e despedaçando aqui dentro de casa. Então vamos que vamos. Trabalhava em dar uma olhadinha no WhatsApp da loja, as mensagens do fim de semana. E aí agora eu respondo as minhas clientes. Se tiver algum pedido, verificar de posto, embalar. Enfim, aquela rotina que vocês já sabem que eu já gravei o vídeo. Eu vou deixar linkadinho aí pra vocês. Pra vocês verem como é a rotina aqui da loja. Então, bora trabalhar. Aqui me perguntam como que é a loja, gente. Isso aqui é um pouquinho do showroom. Vou mostrar só um pouquinho, porque eu não quero misturar os assuntos, né? E esse ali que eu mostrei um pouquinho pra vocês é o showroom da loja. Vocês sempre me perguntam. Não, não vou fazer tour, tá? Então não peçam. E é assim um pouquinho. Só mostrar um pouquinho pra vocês de como é a rotina, do que tem lá. E tudo que eu posto lá no Instagram da loja. E pra quem tá chegando agora não sabe, eu tenho uma loja online de decoração. Eu vou deixar aí pra vocês. Por enquanto ela é no Instagram, no Facebook. As compras podem ser feitas pelo direct ou pelo WhatsApp. E futuramente vai ter o site. Eu contratar uma empresa pra fazer o site, mas aí não deu certo. Enfim, acho que pra tudo tem seu tempo. Deus sabe de todas as coisas. Então, por enquanto eu vou ficar assim mesmo. E dá pra comprar por lá. Então tudo é a pronta entrega. Então tudo que eu posto pra vocês são produtos que nós já temos a pronta entrega. Nada é encomenda. Nada é foto de prateleira de loja. Tudo é a pronta entrega. E é isso aí. Então, pra quem não conhece ainda, é só conhecer. E agora eu vou continuar aqui respondendo. E agora eu vou continuar. 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 Eu vou tirar uma limpadinha aqui na sala. A limpadinha da segunda-feira. Tirei tudo aqui. Tirei a manta que tava no sofá. Já coloquei pra lavar. Porque que nem eu falei pra vocês, eu vou fazer o faxinão. É que essa semana tá precisando. Tá bem. Olha as teias de aranha, ó. Gente, eu limpo isso aqui toda semana. Olha isso. Aí eu vou fazer a faxinona aqui. E vou gravar pra vocês. Aí já tirei também o tapete que tava aqui. Porque assim, ó. Ali ele fica limpinho. Só que aqui, ó. Onde a Karina brinca. Porque ela gosta de assistir a novela dela aqui. Então fica tudo sujo aqui. O tapete fica limpinho ali. E fica sujo aqui. Aí eu não gosto de virar. Tipo, colocar a sujeira lá e por aqui. Então aí eu vou pôr pra lavar. Mas eu já tô providenciando o modo de tirar ela daqui da sala também. Pra ficar assistindo. Porque como essa TV é smart. Ela gosta de assistir aqui. Porque ela assiste Chiquititas. No Netflix. Então aí ela gosta de assistir aqui. E o celular é muito pequenininho, né. É ruim que ela fique assim assistindo pertinho. Eu também não gosto. Então. Tô pensando numa forma. E a TV do quarto deles também pega. É o Netflix. Só que na maioria das vezes o Caio tá lá. Usando. Então pra não dar briga. Deixa ela assistir aqui. E ele usa a TV lá pra jogar videogame. Assistir as coisas dele. Então. Isso é a realidade de uma mãe de dois filhos, né. Quem tem dois filhos aí. Me conta aí como que é faz também. Porque é fogo, né. Aí eu já bati lesamofadas pra tirar o pó. Na faxina também vou trocar essas capas. Lindas. Recebi da Best Casa essas capas. Já devo ter mostrado em algum vídeo pra vocês. E aqui ó. Limpei o vidro. Passei aquela minha misturinha. Que eu uso pra tudo. Aí eu sempre deixo esse... Sei lá. Um suplazinho. Sei lá. Parece coco. Sabe madeirinha? Porque vira e mexe as crianças sentam aqui pra comer alguma coisa. Então protege um pouco o vidro de sujar. E aí eu limpei aqui também, ó. Esse hallzinho. É bom que assim. Se não fosse a Karina ficar assistindo aqui o tempo todo. Ia manter mais a sala limpinha. Porque aí fica só esse hall de passagem, né. Mas. É o que tem pra hoje, né. Aí eu limpei aqui. Deixa eu já mostrar lá pra dentro pra vocês. Só não coloquei o tapete das crianças no lugar. Limpei já o quarto. Tá uma delicinha, gente. Coloquei ali, ó. O tapete pra secar. Porque o sol da tarde bate lá no quintal. Mas tá o outro secando. E aí então, como esse só no ventinho ele seca. Eu deixei ali pra ele tomar um ventinho. Pendurei ele na cadeira ali, ó. E um pouquinho só pra fora. Porque eu acho feio, né. Ficar pendurado coisa pela sacada. Mas, é dia de semana, né. A gente finge que não viu. Aí eu coloquei essa caixa aqui. Com as coisas que eu preciso guardar ali. E aqui o quarto das crianças também tá limpinho, ó. Ó o fio do carregador do Caio ali. Aí o tapete tá ali que eu sacudi e vou pôr aqui no chão. O lençol tá limpinho porque eu troquei sexta-feira. Aqui também, ó. Deixa eu acelhar a luz. Também tá limpinho. Coloquei os livros da Karen ali. Preciso guardar aquele chapéu dela. A blusa da escola do Caio, que ele não usou hoje. E é isso, gente. Agora, eu vou... Ainda é cedo. Ainda não é nem três horas. Eu vou dar uma limpada aqui, ó. Na cozinha. Aqui é o tapete que eu tirei. Já vou pôr lá fora. Aí aqui na cozinha tem o quê? Tem as coisas que eu tirei pra fazer já a janta hoje. Então, eu tirei feijão. É... Que eu sempre cozinho quase um quilo, gente. Eu não cozinho um quilo porque eu tenho medo da panela, né? Então, quase um quilo. Aí tirei esses franinhos. Aí tem a loucinha aqui do café, porque eu almocei na minha mãe. Porque ontem ela fez feijoada. E aí tinha bastante ainda. Aí a gente almoçou lá. Então, não tem louça, né, do almoço. Aqui em cima tá tudo ok. Só tá a minha misturinha. Essa tapa é que tem um lanchinho ali dentro que eu preciso ver. Pão de manhã que eu já deixo pro Playton. E é isso. Aquelas garrafinhas lindas que meu sogro comprou pra gente um kitzinho. E eu fiquei com dó, gente, de jogar essas garrafinhas. Olha que coisa linda. Eu vou bolar algum vídeo pra ensinar a fazer alguma coisa com essas garrafinhas. Aí aqui tem essas etiquetinhas, porque eu tô mudando as coisinhas aqui ainda na cozinha, colocando, ó. Tô tentando também, gente. É que eu não quero ficar comentando, porque aí acaba criando expectativa nas pessoas. E eu não quero criar expectativa em ninguém de coisas que eu ainda preciso criar expectativas em mim. Não sei se deu pra entender. Mas a gente tá tentando ter uma vida mais saudável. Então, assim, ó. Eu comprei óleo de coco pra tentar abolir o óleo aqui em casa. Então, tudo que a gente puder agora a gente vai usar o óleo de coco. Aí comprei também esse sal rosa. Do Himalaia. Pra poder substituir, né? Ali tá a aveia, que eu gosto muito. E eu tô tentando ter uma vida mais saudável. A gente tá usando mais agora esse açúcar aqui. É aquele União Fit. Que ele é menos, né? Calórico. Mas ele ainda é um açúcar branco. Então, ele ainda não é o açúcar ideal. E aqui eu tenho o açúcar de milharia orgânico. Porque a gente tá usando agora esse aqui. Já consegui adaptar bem na nossa rotina a esses açúcares. Então, assim, uma coisa é certa. Eu já consegui abolir açúcar normal aqui em casa. Ainda tem, né? Eu deixei uma latinha aqui, ó. Ainda deixei. Tá vendo? Ainda tem alguns aqui no armário. Olha ali. Tá vendo? Só que a gente não tá usando mais. Então, eu deixei só por desencargo de consciência, né? E aí, eu tô... Já consegui adaptar as crianças. Eles não repararam nada, não, da diferença. Então, eu tô gostando. Então, quando eu tiver mais propriedade pra falar sobre isso. Sem gerar expectativas e cobranças em ninguém. A gente vai conversar sobre isso. Até então, nessa brincadeira aí de mudar um pouco a alimentação. Eu já consegui eliminar dois quilos sem perceber. Então, pra vocês verem a diferença que faz você mudar um pouquinho a sua alimentação. Isso mudou esteticamente no meu corpo? Sinceramente, eu não vejo diferença. Mas, na balança, diminuiu dois quilos e eu achei interessante. E, assim, eu fiz sem perceber. Eu realmente mudei pra uma questão de saúde. Eu comprei também esse tipo de suco aqui, ó. Suco integral de uva. Também pra gente tentar abolir refrigerante, suco de pozinho. Mas isso também é com calma, gente. Então, mesmo quando eu faço um suquinho de pozinho, eu já tô usando um pouquinho só do açúcar orgânico. E aí, eu comprei bastante maracujá, ó. Fui à feira ontem. Comprei maracujá, comprei abacaxi. Pra fazer suco. Pra gente tentar eliminar aí também tudo que é industrializado. Então, gente, não criem expectativas. Não me perguntem nada sobre isso. Porque é uma mudança que a gente tá tentando fazer, assim, bem devagarzinho, sabe? Assim, mudança de hábito. E não pra nada estético, nem modices, né? Então, vamos ver aí. E conforme as coisas forem acontecendo, vocês vão vendo aí no vlog e tudo certo. Então, agora eu vou dar uma limpadinha aqui na cozinha. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Bom, pessoal, cozinha limpinha, ó. Já lavei a pia. Lavei a loucinha, coloquei ali pra escorrer. Vocês sabem que eu não seco louça. Já lavei a pia, né? E já esterilizei a bucha. Aqui o chão, limpei. Troquei o tapetinho, coloquei esse aqui. Aí, aqui em cima, eu só passei um paninho. Passei um paninho no fogão, que já tava limpo, ó. Tá tudo limpinho. Quatro horas da tarde. Eu não fiquei o dia inteiro, tá, gente? Eu comecei cedo e já são quatro horas. É porque eu vou parando, vou ajeitando as crianças. Aí, eu paro pra responder alguma cliente e tal. Então, vai se estendendo aí durante o dia a organização da segunda-feira. Mas, não porque eu fico o dia de manhã até de tarde, não, sem parar. Porque, senão, já teria terminado, né? Agora, eu terminei aqui, ó. Tá limpinho. Ali temos um coquinho. Agora, eu vou dar uma limpadinha no banheiro e acabou. Bom, gente, aqui no banheiro não tem muito o que se fazer, não. Eu já peguei as toalhas que eu vou trocar, né? Essas aqui foram as do fim de semana. Vou trocar de rosto aqui também. Vou limpar esse espelho. Olha eu ali. E é isso. O banheiro foi lavado, né? Sexta-feira foi bem lavado, gente. Eu lavei, assim, no detalhe. Do jeito que eu tava precisando mesmo. Esse tapetinho aqui eu vou trocar também, embora ele esteja limpinho ainda. Vou guardar minha chapinha que tá ali. Essa chuchinha. Vou passar o mopizinho no chão. E... Como eu falei pra vocês, eu vou tirar o lixo mais tarde. E vou lavar ali o vaso com o pato. Coisa que eu faço todo dia. Então, ele acaba não ficando tão sujo. Então, é isso. Tchau. Tchau. Bom, pessoal. Pessoal, terminei. Tá tudo tão limpinho, ó. Terminei aqui o banheiro. Troquei o tapete. Coloquei aquela toalhinha ali que daqui a pouquinho eu vou tomar um banho. Aí, troquei as toalhas, ó. Aí, limpei tudo aqui com aquela minha misturinha. Limpei o vaso. Aí, eu deixo aqui de molho, né, ó. Pra ter a próxima descarga. E antes que vocês me perguntem, sim, eu uso só um paninho pra fazer a faxininha de manutenção do banheiro. Então, primeiro eu limpo aqui o espelho, a pia, as áreas mais limpas, né. E aí, depois eu uso aquele uau de cloro. E aí, vou limpando ali do vaso na parte de cima, até chegar a parte de baixo. E é isso. Eu uso um paninho só mesmo, porque não tem necessidade de usar dois. Aí, ó, já limpei tudo aqui dentro, olha. O saco de lixo voltou pra cá, porque eu vou fazer lá a faxina do guarda-roupa das crianças. Então, já deixei aqui pra colocar as doações. A sala tá aqui, né? Ai, gente, tá uma delícia. Tá tudo limpinho lá pra dentro. Ai, chega a dar um alívio, né? Agora deve ser umas quatro e meia. E agora eu vou tomar um banho e vou falar com vocês. Pera aí. Bom, gente, terminei o vídeo, né? Fiz aí a rotina da segunda-feira. É mais ou menos assim que rola, porque segunda-feira aqui é um dia bem desorganizadinho, né? Porque final de semana, geralmente, a gente não faz nada. A não ser que a semana não tenha sido muito corrida e eu faço alguma coisa no fim de semana. Mas é raro. Geralmente, final de semana, a gente pega mesmo pra sair, pra ir pra igreja, pra ficar junto, enfim. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parando o vídeo por aqui, porque eu quero gravar hoje uma rotina da noite. Então, agora eu vou tomar um banho. Porque o ser humano tá suado. E aí eu vou gravar pra vocês a rotina da noite, a cozinhando, a gente conversando um pouquinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter aqui. Seja bem-vindo quem tá chegando agora no canal. Aproveita e já se inscreve pra vocês ficarem aqui comigo. Não esqueçam o like do amor, gente. Porque é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Compartilha com as amigas que gostam também aí dessa vida real e da dona de casa. E acompanha no Instagram, porque é lá que eu posto tudo o que tá acontecendo aqui, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.